Tem uma super novidade esperando você aqui na Memphis. Coleção feminina, peças maravilhosas em alfaiataria que eu tenho certeza que você vai adorar. E aquela liquidação excelente de descontos de até 50% continua ainda essa semana. Olha só o que eles separaram pra você. Camisa manga curta fio 50 de R$ 129,00 por R$ 79,00. Bermudas lindas de R$ 109,00 por R$ 55,00, ou seja, metade do preço. Calça jeans nunca é demais no guarda-roupa. Várias cores com elastano, inclusive pra você escolher a vontade, era R$ 179,00. Sabe quanto que você vai pagar? Só R$ 109,00. Camisa manga longa fio 50, olha que bonitas, de R$ 129,00 por R$ 99,00. Essa loja aqui da Augusto Stresser fica no Shopping Royal Street Center. E você não vai pagar estacionamento durante a semana. Todos os ternos da Memphis com 20% de desconto, de R$ 319,00 por R$ 259,00. Camisa social, tricoline extra, várias cores de R$ 109,00 por R$ 87,00. E pra fechar, pullover, decote V, várias cores também de R$ 139,00 por R$ 99,00. A Memphis você encontra em 5 endereços. Essa loja linda fica aqui na Augusto Stresser, número 420, número 14, do Shopping Royal Street Center. É Memphis pra você.